Vem, vem, vem Amoça, amoça o rabo, amoça, amoça o rabo Amoça o rabo, garota que meu pau levanta a face Amoça, amoça o rabo, amoça, amoça o rabo Amoça o rabo, garota que meu pau levanta a face Caralho, caralho, caralho Vai no chão, copo na mão, oi? Quero ver sua buda, vai no chão, vai no chão Vai no chão, com o copo na mão Vai no chão, com o copo na mão É o pica, é o flota, é o pica, é o flota Antes de tentar, tá lançado a nova moda Amostra, amostra o rabo, amostra, amostra o rabo Amostra o rabo, garota que meu pau levanta a face Amostra, amostra o rabo, amostra, amostra o rabo Amostra o rabo, garota que meu pau levanta a face Caralho, caralho, caralho Vai no chão, copo na mão, quero ver sua Buda Vai no chão, vai no chão, vai no chão com o copo na mão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão com o corpo na mão E aí DJ Guina? Fala com o trem É o Pica, é o Fota, é o Pica, é o Fota Antes de ter cara, tá lançando a nova moda